Agora o item para o qual há pedido de preferência, o item de número 3, são os processos listados, conforme divulgado. Trata-se da solicitação da CPFL Energias Renováveis SA para mitigação dos critérios de repasse da resolução normativa número 165 de 2005 aos contratos vinculados a centrais geradoras eólicas integrantes do Complexo Atlântica. O relator-diretor José Jurosas Júnior. As empresas Atlântica 1, Parque Eólico, Atlântica 2, Parque Eólico, Atlântica 4 e Atlântica 5, Parque Eólico, consagraram-se vencedoras do segundo leilão de fontes alternativas realizado em 2010, tendo celebrado contratos de comercialização, o CCAS, com início de suprimento em 1º de 1º de 2013. Para mitigar os efeitos da exclusão da Companhia de Eletricidade do Amapá, a CEA, do Hall de Compradores do 2º LFA, foi conferida a todos os agentes de geração participantes do referido certame a oportunidade de manifestar interesse em postergar o cronograma de implantação das usinas e, com o consequente deslocamento do período de suprimento dos contratos. Nessa ocasião, a CPFL Energias Renováveis, na condição de representante dos agentes de geração responsáveis pelas quatro centrais geradoras eólicas, integrando o Complexo Atlântica, declarou interesse em alterar de 1º de janeiro de 2013 para 1º de julho de 2013, a data de entrada em operação comercial e o início do período de suprimento dos contratos vinculados às usinas supracitadas. Tal declaração de interesse foi integralmente acolhida pela NEO, conforme o despacho nº 1.279, de 2012. Posteriormente, em razão de reconhecimento de excludente de responsabilidade, as datas de entrada em operação comercial e de início de período de suprimento do CCAE associado a essas quatro usinas foram alteradas para 1º de julho de 2013, no termo do despacho nº 2.179, de 2013. Diante do cenário em que as usinas não tiveram suas obras de implantação concluídas para cumprir a data de 1º de setembro de 2013, estabelecido no despacho nº 2.179, de 2013, a CPFL Renováveis, por meio de carta, solicitou a aplicação parcial da Resolução 165, de forma a permitir que seja considerado, para fins de repasse, a partir de 1º do 9º, o menor valor entre o preço de energia do contrato de recomposição de lastro e o preço de energia integral do referido CCAE. Este último, sem qualquer glosa, redução percentual. Mediante nota técnica 155, de 13, a SEM analisou o pedido e recomendou a aplicação integral da Resolução 165, sob o argumento que os motivos do atraso trazido pela empresa não ensejam novos reconhecimentos de ex-fundamento de responsabilidade. Em 5 de 12 de 13, esses processos foram a mim distribuídos. Em 16 de 1 de 14, foi realizada reunião na dependência da agência com o representante da CPFL Renováveis. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. Segundo a CPFL Renováveis, a previsão é que todas as quatro usinas do Complexo Atran estejam em operação comercial no fim do mês de fevereiro de 14. De acordo com as informações obtidas em 16 de janeiro, o atual estado de implantação pode ser assim resumido. A Atlântica 1, todas as 10 unidades geradoras encontram-se em operação em teste com previsão de entrada em operação comercial para início de fevereiro. As EOLs 2 e 4, a montagem eletromecânica está concluída com previsão de entrada em operação em teste até o final de janeiro, sendo estimado o prazo de 30 dias de teste para entrada em operação comercial. E a Atlântica 5, 7 das 10 unidades geradoras encontram-se em operação comercial, com previsão da conclusão do processo de motorização para o mês de janeiro. Em que pese o estágio avançado das obras, resta caracterizado o atraso do cronograma de implantação deste Spark Oil desde 1º de setembro. E esse atraso tende a se verificar até fevereiro de 2014. De modo que, pelo período de seis meses, o faturamento do CCA é vinculado a essas usinas, estará sujeito à aplicação dos critérios de repasse de que tratam os artigos 5 e 8 do Decreto 563 de 2004. De acordo com o artigo 13 da Resolução 595 de 2013, esse ato normativo passará a produzir efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente à data de sua publicação. Logo, por ter sido publicado no Diário Oficial em 2 de janeiro, a sua aplicação terá início em fevereiro de 14. Desculpe, aqui está errado. Portanto, verifique-se que de setembro de 13 a janeiro de 14, a CPFL Renovável está submetida às disposições da Resolução Normativa 165. Vem a partir de fevereiro, o faturamento do CCA observará os critérios constantes da REN 595. A CPFL Renovável alegra que toda a diligência empreendida na implantação dos parques de óleo não permitiu recuperar os reflexos dos atrasos decorrendo de eventos à lei e à sugestão, em especial à questão associada à aquisição dos aerogeradores. Assim, sob o argumento de que sempre adotou postura diligente e transparente ao longo da implantação dos parques, tem promovido a recomposição de laços para cumprir integralmente as obrigações do CCAE e as obras de implantação em contas de estágio avançado. A severa CPFL, que o seu caso possui condições de contorno semelhante aos casos julgados pelo colegiado que resultaram na aplicação parcial da Resolução 165. Entendo que, no caso aqui tratado, não guarda intrínseca semelhança com os precedentes de afastamento da aplicação plena da Resolução 165, por um aspecto que julgo relevante. Em 2012, foi conferida, no âmbito do processo que resultou na exclusão da CEA e do segundo LFA, a oportunidade para a CPFL renovar e submeter o novo cronograma de implantação, sem ter que apresentar razões para a postergação da data de entrada da operação comercial dos seus quatro parques. Ademais, tal postergação foi acompanhada a manutenção do prazo de suprimento. Naquela ocasião, portanto, a empresa teve a liberdade de repactuar os prazos de implantação das usinas. A repactuação é essa que deveria refletir os atrasos decorrendo dos eventos considerados alheios à sua gestão. Diante desse aspecto, não se revela apropriado replicar, na íntegra, o tratamento conferido das usinas envolvidas nas decisões desse colegiado, que resultaram na aplicação de menor valor entre o preço de energia do contrato de recomposição de gláceos e o preço do contrato original, ou seja, as decisões que afastaram a referência do PLD e a incidência do fator de redução do preço do contrato original. Por outro lado, mostra-se pertinente considerar um elemento trazido no processo que resultou na resolução 595, a tolerância de três meses para a aplicação do fator de redução do preço do contrato original. Com a análise apresentada no voto visto do diretor André Peptoni, que respaldou a emissão da 595, ficou consagrado o entendimento de que o atraso de até três meses não deve ensejar uma redução no valor de referência dada pelo preço do contrato de venda original, referência a essa a ser utilizada na comparação entre os valores para a obtenção do preço de repasse. Por ser a resolução 595 um aprimoramento da resolução 165, entende-se o oportuno não aplicar nos primeiros três meses de atraso das usinas do Complexo Atlântico, ou seja, setembro, outubro e novembro, o fator de redução do preço do contrato de venda original previsto no artigo 4º, no inciso, desculpe, no inciso 4º do artigo 3º da 165. A partir do 4º mês de atraso, dezembro, aplica-se uma redução de 10% percentual, que representa o primeiro patamar do fator de redução estabelecido na 165. E essa redução de 10% se mantém em janeiro de 14, último mês dos contratos regulados que estão submetidos às exposições da 165. Com a alteração acima destacada, o valor de repasse do CCA é atrelado à usina do Complexo, no período de setembro a janeiro, considerando os demais critérios da resolução 65, seria definido com base na cooperação de três referências de preço. Primeiro, o preço do contrato de recomposição de lácio. Segundo, o PLD acrescido 10% e 3%. O preço atualizado do contrato de venda original aplicado o percentual de redução somente nos meses de dezembro e janeiro de 2014. Pelo fato de que o preço atualizado do CCA é vinculado à usina do Complexo Atlântico, em contas no patamar de R$ 160,00 por megawatt-hora, constata-se com base nos valores já conhecidos do PLD do Submercado Sul, no período de setembro a janeiro de 2014, que a referência do PLD acrescido 10% sempre supera o preço atualizado dos contratos de venda original, razão pela qual, na prática, a comparação deve ser feita entre os itens 1 e 3 do parágrafo acima. Com relação ao atraso, que tende a ser verificado em fevereiro, cumpre ressaltar que deve ser aplicado o critério estabelecido no artigo 2º da Resolução 595, sem qualquer ajuste. O aspecto da dirigência do empreendedor, que levou ao longo da vigência da Resolução 165, ao afastamento parcial dos critérios de repasse, não deve motivar a aplicação da metodologia diferente daquela estabelecida na Resolução normativa 595, pois, ao contrário, haveria prejuízo de um dos objetivos da revisão da Resolução 165, criar um critério adequado, capaz de ser aplicado a qualquer caso, sem a necessidade de se promover ajuste ou aplicar regra geral com alterações. Importa salientar que a calibração do percentual flat, da redução de 15% a ser aplicado ao preço do contrato de venda original, o afastamento da referência do PLD na hipótese de recomposição de lástos com antecedência, a consideração de lástos próprios e a flexibilização da forma de recomposição de lástos com os contratos de conta representam importantes aprimoramentos e conferem o respaldo regulatório necessário para que a Resolução 595 seja efetivamente aplicada em todos os casos, não havendo, portanto, espaço para questionamento. Por fim, em virtude de estar sendo proposta, nesse voto, uma alteração da aplicação 165 para o CCAE, atrelados às usinas do Complexo Atlântico, para um período de faturamento que já foi processado, nos meses de setembro e dezembro, é necessário determinar a CCAE que proceda à reapuração da receita de venda desse CCAE, nos termos desse voto, para os ciclos de faturamento relativos aos meses de setembro e dezembro, devendo o adicional de receita ser considerado na apuração de receita de venda correspondente ao mês de janeiro. Diante do exposto e do conto dos processos, voto pela emissão de despacho conforme a anexa para estabelecer que, para fins de faturamento e repasso dos custos associados aos contratos de comercialização de energia de um ambiente regulado CCAE, atrelados às centrais geradoras eólicas Atlântica 1, 2, 4 e 5, no período de setembro a janeiro de 14, seja considerado o menor valor entre o preço de energia do contrato de composição de laço e o preço atualizado dos contratos de venda original aplicado, um percentual de redução de 10% somente para os meses de dezembro e janeiro. Declarar que o faturamento, com o consequente repasso dos custos associados às tarefas dos consumidores finais do CCAE, referido no item 1, a partir do mês de fevereiro, dar-se-á conforme disposto no artigo 2º da resolução 595-2013. E determinar ainda a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que proceda à reapuração da receita de venda do CCAE do referido item 1 para os ciclos de faturamento relativos aos meses de setembro a dezembro de 13, devendo o adicional de receita ser considerado na apuração da receita de venda correspondente ao mês de janeiro de 14. É o voto. Tem discussão. Esse dispositivo, não sei se você lembra, esse artigo 2º é o que já coloca a redução de 15%? Exato. Exato. Quer dizer, porque a carência dos três meses já foi beneficiada de alguma forma lá. É, eu puxei a carência para os três primeiros meses, o primeiro mês ficou o quarto e o quinto com a redução pelo 65% e a partir, vamos dizer, do sexto, que a gente entende que ele ainda vai ficar o mês de fevereiro com algum atraso, aí aplica a 595 normal. Pois é, e a normal é sem aquela... A opção de 15%, tá? Porque a 595 é flat o 15%. Tá bom. Ok. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por estabelecer que, para fins de faturamento e repastos, custos associados aos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, atrelado às centrais geradoras eólicas Atlântica 1, 2, 4 e 5, no período de setembro de 2013 a janeiro de 2014, seja considerado o menor valor entre o preço da energia do contrato de recomposição de lastro e o preço atualizado do contrato de venda original aplicado o percentual de redução de 10%, somente para os meses de dezembro de 2013 e de janeiro de 2014. Declarar que o faturamento, com consequente repasse dos custos associados à tarifa dos consumidores finais, o CCAR, referente ao item 1, a partir do mês de fevereiro de 2014, dá-se-á conforme disposto no artigo 2º da resolução normativa 595 de 2013 e determinar a CCE que proceda à reapuração da receita de venda do CCAR, referente ao item 1, para os ciclos de faturamento relativo aos meses de setembro a dezembro de 2013, devendo o adicional de receita ser considerado na apuração da receita de venda correspondente ao mês de janeiro de 2014. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.